Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez pra mais um episódio da nossa série Em Busca do Raps Gurizada pra quem não conhece a série que eu tento pegar Raps Mas não é simplesmente pegar esse Raps aqui O Raps tem que vir no pacote de ajuda, cesta básica, cara Package como vocês preferirem chamar, beleza? Então vou usar aqui Vant, pacote de ajuda e Vant de resposta Vou criar uma classezinha aqui, deixa eu ver, de Manowar A única coisa que eu vou mudar aqui gurizada Vou tirar aqui o Silêncio Mortal, vou colocar um Engenheiro Pra quem pergunta como que faz pra mudar o streak do Carpackage Cara, você tem que estar usando um Engenheiro Aí você vai perto do Carpackage Aperta duas vezes quadrado e muda o streak no Carpackage, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, cara O Aposto de Auto a gente vai usar Eu só vou tirar essa mira aqui e vou colocar essa reflexa aqui, mano Deixa eu ver a camuflagem aqui Ah, vai essa aqui mesmo Deixa eu dar uma olhada no meu espécie e tal O que eu quero é isso aqui, ó, galera Pra dar mais pontos aí, né? Enquanto eu estiver utilizando ele pra pegar o streak Então vambora, galera Vou dar aquele leve cortezinho, tá? E já volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada E olha o mapa que caiu, cara O mapa Combine, cara É o mapa que mais cai nesse jogo, velho Impressionante como a galera vota nesse mapa, cara Até parece do quintal, cara A galera só votava no quintal Isso aqui é no quintal do BO3, moleque Pegamos uma partida ganhando aqui, velho Que milagre, cara Que milagre é esse, velho Tem um cara aqui Olha os caras até soltaram o AV aí, velho Eita porra Caralho, já matei o cara aqui Sem querer na querendo, velho Mas cê é louco, cara Olha o cara aqui Matei mais um, tem mais outro Caralho Ali o cara veio ali matando ali Dando tiro ali Que não deu nem pra ver o cara direito Mas beleza Tem um cara aqui Opa, não tem não Os caras tão vindo aqui na sabedoria aqui Vamos entrar Mirandinho em BR aqui Ver se a gente pegou um vagabundo Passou um cara correndo lá Cadê ele, velho? Vamos ver se a gente tá por aqui Cadê ele? Ele tá aqui, o cara, velho Matei, beleza Ai, não De novo esse cara, velho Não era o mesmo não, acho Vamos lá 3 barra 2, eu tenho na partida aqui Ganhando, velho Mas eu só tô morrendo Pra esses caras, velho Eu quero pegar um car package, cara Olha o lag Meu Deus do céu Vaza daqui, velho Vaza daqui A gente pega alguém aqui Opa, o cara passou correndo lá Tem mais outro Olha que lag, cara Esse cara, velho Deixa eu soltar o EV aqui pra galera Opa, trouxa Já pegamos o primeiro aqui, velho O cara lá, vamos pegar ele aqui Vem cá, vem cá, vem cá Boa, garoto Vamos lá, gurizada Vamos soltar aqui o primeiro car package de hoje A partida aqui tá rápida Meu time tá matando rápido aqui Vamos ver o que vai vir, velho Vamos ver o que vai vir, velho Car package Roller Thunder Hellstorm Porra Ai que me fode minha gameplay, velho Opa O cara usou o bagulhete dele ali Primeiro tão cool Vamos soltar aqui o Hellstorm Cadê os caras, velho Peguei um só, mano Vamos recarregar Beleza Eu tô com o meu spastic ali Ai, não, mano Como é que o cara sabia que eu tava ali, mano Eu acho que ele tava escutando meus passos Ah, beleza Vamos soltar o nosso specialist Em uma boa hora Que a gente já pega outro aqui Ih, Vant R Vant R Vamos ver se tem aqui por aqui Vamos ver se a gente pega um vagabundo Que eu tinha visto aqui antes Não tem ninguém aqui Vamos com calma Cadê os caras, velho Cadê os caras, gurizada Os caras sumiram, velho Ó o cara camperando do meu time aqui, ó Camper Sai daí, seu camper Cadê os caras, velho Vamos dar a volta Opa O cara passou por aqui Deve estar vindo alguém aqui Calma Tô ouvindo ruídos Ouço ruídos Ouço ruídos Matei Ih, o respaldo deles tá pra cá Caralho O respaldo dos caras tava lá, velho Meu Deus do céu Pô, eu não quero time bom também não, velho Senão vocês fodem minha série aqui, gurizada Já pegamos outro aqui Ai Mata Boa, boa Matei Matei Tô vivão Vamos tocar o outro aqui Galera, o videozinho de hoje vai ser mais curto Mano, meu time tá matando tudo aqui Tá deixando eu matar nada esse desgraçado, velho Vamos esperar o cara vir lá Já morreu de trouxa O que que vai vir no car package O que que é isso? Ataque relâmpago Guardião Beleza Beleza Até hoje não era pra eu ter mudado meus streaks, mano Só mudei pra porcaria nessa moral aqui, velho Na moral Vem cá, meu filho Vamos tocar esse guardião aqui mesmo Porque eu sou vida louca, velho Vamos pegar aquele vagabundo que vai vir aqui Pelo menos mais um, mano Na moral aí, ó Já foi mais um Vamos soltar aqui mesmo A partida já tá acabando Solta aqui mesmo Olha o cara lá Cadê ele? Matei Opa Opa Matei É muito ruim É muito ruim É muito ruim, meu filho Até muito ruim, cara Não, mata não Mata não Pra roubar Ladrão Ladrão, velho Desgraçado Roubou, velho Acho que era um Era um Caralho Era uma descarga elétrica, mano O cara roubou, velho Ultimate, caralho Tô gravando, Ultimate Não faz isso não, velho Não foge nessa gameplay não, Ultimate Vou pegar o cara aqui Matei Tem mais um Vem, mete a carosca Matei mais um Beleza Ó o cara aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vamos ver Ele tá aqui, ó Matei mais um Vamos lá tentar pegar outro, galera Pegamos mais um Solta Só pra ver o que vai vir Vai rápido, rápido Solta aqui no guardião mesmo Vai, caralho Vai, vai Volta aqui Solta aqui também Vamos com calma Não vou nem matar ninguém Vamos ver se vai cair Vamos Vai, cai logo, cara Cai Cai Vai Tá acabando, gurizada O que que veio? Não Ih, dessa vez não deu Fanokio é nossa Fanokio é nossa Fanokio é nossa Puta merda, gurizada Bom, entramos no meio da partida aí Tava 20 kills, se não me engano 28 barra 5 Conseguimos aí pegar alguns carpack A gameplay foi até que legal Acho que foi 3 ou 4 carpack Não sei Então é isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixa o like O favorito pra ajudar A divulgação do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam desse vídeo Lembrando, cara Que se você estiver vendo esse vídeo Pela primeira vez aqui no meu canal Não se esqueça de clicar aqui embaixo No botão inscrever-se Pois assim você vai estar ajudando demais Cara No crescimento do canal E também ficará por dentro De todo o conteúdo de Black Ops 3 Que eu estou trazendo aqui pra vocês, cara Gameplays Dicas de classe Tutoriais de camuflagem Supai drop Opening Vídeos de zombies Livestream E vídeos dos demais Codes também É claro, beleza? O vídeozinho de hoje Foi mais curtinho aqui, galera Porque os caras estavam matando demais No meu time Roubaram o meu carpack Então é isso aí, gurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui E.... Ação 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 E que keep our secret